Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Hoje quero voltar a retomar nossas séries de livros. E eu quero falar de um autor pouco falado, pelo menos no meu canal, nos dias de hoje, com essa explosão de autores que até pouco tempo atrás eram marginalizados, eram autores que ainda são marginalizados na academia, que seriam os autores mais ligados ao conservadorismo, ou até mesmo diferentes vieses da direita e tudo mais. E eu quero falar do autor mais importante, expoente, da esquerda atual, que é o Karl Marx. Mas eu quero falar desse livro aqui, o 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte. O Karl Marx, como todos vocês sabem, é um alemão, ele é um dos três porquinhos da sociologia, você tem o Durkheim, o Marx, o próprio Marx e o Weber, são os três porquinhos, os três principais da sociologia. Durkheim com o seu fato social, a questão da anomia e tudo isso, com uma linha mais funcionalista, vamos dizer assim. O Marx é aquele que vai trazer o conceito da luta de classes, e aí se tem toda uma produção sociológica baseada no materialismo histórico, baseada nas forças de produção, como o mote, a economia, as formas de produção, a divisão do trabalho também, de certa forma também. Então você explicar uma sociedade pelas correlações, pela correlação de forças que atua sobre determinada sociedade, e o modo de produção e os interesses de cada classe desse modo de produção. E o Weber com a burocracia, enfim, é aquele que vai estudar toda a questão da racionalização, da sociedade racional legal, que é a sociedade que se produz burocracia, mas não no sentido negativo da palavra, no sentido de racionalização mesmo, dos processos e tudo mais, uma questão mais da universalização, né? A questão da impessoalidade, que é uma coisa que países como o Brasil, embora nos anos 50 tenha se tornado mais urbano, ainda é muito difícil a gente encontrar essa impessoalidade numa sociedade que tende a confundir o público com o privado. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Nesse livro aqui, ele é um livro da editora Boitempo, Boitempo, ela é muito conhecida pelos livros do viés de esquerda, né? E tem na capa, justamente, o Marx pisando no retrato do Luiz Bonaparte, né? Por que que chama o 18 Brumário? O 18 Brumário é uma data de novembro, né? Quando se celebrou, justamente, um aniversário de medidas que envolviam medidas da Revolução Francesa. E nesse 18 Brumário, ele vai falar, justamente, do retorno do Bonapartismo. O Bonapartismo é um termo até usado muito por aqueles que querem identificar os déspotas, falar dos ditadores e tudo mais. O Bonapartismo, ele foi o resultante da Revolução Francesa, que, diferente da Revolução Inglesa, que conseguiu manter uma estabilidade, o Oliver Crowell, na Inglaterra, ele é anterior à Revolução. Eu não me lembro se ele é anterior à Revolução, mas ele não perdurou, vamos dizer assim, como um Napoleão perdurou. Então, o resultante da Revolução Francesa foi, justamente, a ascensão de uma figura personalizada e personalista também, que foi o próprio Napoleão Bonaparte. E o Marx vive no século XIX, claro, e vendo, se aproximando à metade do século XIX, ele escreve o Manifesto do Partido Comunista, em 1848, que é a sobra mais conhecida no quesito político. É um manifesto, não se pode ter como ciência, exatamente, porque é um panfleto, mas alguns consideram científico os seus estudos sobre o capital. Esses estudos, sim, são estudos mais ligados a um diagnóstico do capitalismo, que serve muito, embora o capitalismo financeiro atual tenha mudado um pouco a lógica de certas coisas que ele apresentou naquele livro, como a mais-valia, que em espanhol é plus-valia, que é justamente aquele excedente de produção. Você tem um tempo para produzir algo, e se você produz em determinado tempo, mas continua trabalhando, esse excedente é a mais-valia, que alguns chamam de exploração, que vai para o capitalista, que vai investir para se extrair mais, mais-valia do trabalhador, e assim você vai tendo uma explosão de mais-valias, vamos dizer assim, que se retroalimentam nessa lógica. O modo de produção fordista, por exemplo, produção em série é o lugar desse expoente máximo, de você extrair mais-valia da mais-valia. Mas a empresa soviética não deixou de também fazer a mais-valia. Na União Soviética, a produção em série e a indústria da produção em série, ela foi a lógica para se fazer uma indústria bélica durante a Segunda Guerra, por exemplo, as minas de carvão do Cáucaso, dos montes rurais, toda aquela produção, se teve essa lógica também, porque a lógica da exploração não é só do capitalismo, ela acontece também porque é uma coisa ligada, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, à natureza humana, você sempre vai ter uns explorando os outros. Muitas vezes a tecnologia, que muitas vezes pode ser associada até ao capitalismo, ela liberta a pessoa de mais trabalho, porque você consegue domesticar a natureza e dela ter um trabalho menos incisivo para transformar a natureza. Enfim, e aí você tem várias questões, e ele vai falar justamente daquela sociedade operária do século XIX, falando justamente do exército industrial de reserva, que seriam aquelas pessoas que não conseguem entrar nem na categoria de operários, que seriam mulheres, crianças, que justamente é aquela reserva do capitalismo, que é usado para trabalhar e não chega nem a alcançar nem o posto de operário, e seria aquela vanguarda do capitalismo. E tem o lumpen proletariado. O lumpen proletariado seria o que eles chamam daquelas pessoas que também estão à margem, seriam prostitutas, vigaristas, vanderers, vagabundos, como muitos falam e tal, que seriam aqueles que não são trabalhadores, mas também não seriam os donos dos meios de produção, não chegariam ser burgueses, não chegariam ser os industriais, os donos da fábrica e dos meios de produção em si. Então o proletariado, a única coisa que ele tem a oferecer é a sua força de trabalho. Tem uma série de outras questões, a teoria do valor-trabalho, que explica o valor da mercadoria, que é uma coisa que se aplica ao capitalismo que produz. A gente vive numa época de capitalismo de acionistas, então não se produz mais mercadoria. Talvez isso possa funcionar no capitalismo da China, por exemplo, mas no capitalismo do mundo ocidental, boa parte dele, ele é um capitalismo financeiro. Então por isso que o Marx, que também não previu que surgiria uma certa classe média, que ia ser aquela classe que ia quebrar a dialética operário e burguesia, ele não conseguiu prever que justamente o capitalismo poderia fazer surgir essa classe média e por isso às vezes muitas pessoas têm ódio da classe média, porque ela é justamente aquela que anula essa dialética. Mas nesse livro aqui ele vai falar de uma espécie de burguesia emergente, que seria o que ele chama de montanha, a partir da montanha. E está muito curioso, eu recomendo muito esse livro para todos que queiram entender até justamente os momentos de populismo que nós vivemos no mundo, sobretudo quando você tem, por exemplo, quando ele chama o Partido da Ordem, a questão do Partido da Ordem, como que o Partido da Ordem opera utilizando o próprio parlamento e dissolvendo esse parlamento quando é interessante a ele, em nome dos seus representantes carismáticos e populistas que poderiam representar a classe dos dirigentes, né? E aí, inclusive, com o apoio desse lumpen proletariado, dessa classe média burguesa, que seria aquela que não está tão presente na dialética, que justamente seria a dialética marxista, né? Para mim, que sou um grande admirador dessa ideia do eterno retorno, do ouroboros e tudo mais, ele vai falar justamente, parafraseando Hegel, né? Que a história, ela se repete, primeiramente como farsa, depois como tragédia, né? E esse mecanismo da história se repetir é justamente uma certa anulação de um processo revolucionário que é sempre interrompido. Então, ele vai falar justamente do processo que se teve após a Revolução Francesa, ou até mesmo após a morte do Napoleão, não o Napoleão sobrinho, o Napoleão tio, que é o verdadeiro Napoleão, Napoleão Bola Parte, né? Onde se estava tendo um processo de revolução operária que estava indo muito bem, né? Um processo baseado no que ele chama da anulação daquele ideário da Idade Média, que justamente aqueles que defendiam os entraves do pensamento medieval foram todos decapitados pelos próprios burgueses revolucionários na Revolução Francesa, em nome de uma contemporaneidade, da modernidade, né? Esse processo foi interrompido por parte do partido que estava vindo junto com o partido operário revolucionário na França, ele foi interrompido justamente, não diria uma contra-revolução, mas ele foi interrompido com justamente o apoio desses burgueses, que em certo momento, né, desse processo de mudança, começaram, e isso acontece sempre quando há uma crise, começaram a acreditar e tentar resgatar as ideias que ele considera ideias já que não tinham mais espaço, que eram ultrapassadas, porque ele vai ter os olhos voltados apenas para esse processo adiante de revolução que não termina nunca, é o processo de se alcançar até mesmo a utopia e tudo mais, e não é um processo da força, que é como se a história tivesse um motor, uma força motriz da história que a faz caminhar para frente, não tem aquela ideia dos retrocessos, que é uma coisa que acontece sobretudo em períodos de crise, né, e quando a revolução estava indo tudo bem, o próprio operariado, seduzido pelas ideias que ele chama de retrógras e tudo mais, vai depositar a confiança no Luís Bonaparte, o Luís Bonaparte é o Napoleão III, né, que vai ser um déspota, que ainda aí vem o termo Bonapartismo, mas ele não é igual a sua figura do seu tio, né, então as pessoas se apresentam como farsa também, né, e ele vai falar justamente, ele até cita no livro que o Paulo, o Lutero, ele tentou vestir a vestimenta, né, a farsa, a máscara do Paulo de Tarso, então os líderes, eles vêm sempre vestindo máscaras, né, mas se passam como farsantes, e esses farsantes acabam enganando justamente, e minando e atrapalhando muitas vezes o que ele considera um processo revolucionário, que estava indo tudo bem e tudo mais, né, mas a crise ela acontece, e ela é marcada não só no capitalismo, como em todos os outros modelos também, né, então a questão é como contornar a crise, ou como manter a democracia, vamos dizer assim, em momentos de crise, né, e aí ele vai falar justamente, também de um exemplo de um operário inglês, né, que achava, que ficou deslumbrado com um passado idealizado do Egito Antigo e tudo mais, e se voluntariou para trabalhar nas minas da Etiópia, da região da Etiópia, e depois se decepcionou com aquilo falando, por que que eu vim trabalhar aqui, sendo explorado nessas minas, com o meu ideário de passado idealizado, para pagar as dívidas, era inglês, né, mas também de uns franceses também, para pagar as dívidas da família Bonaparte, né, então é aquele idealismo que a pessoa acreditando num passado idealizado, na verdade não tem nada disso, que o nacionalismo se utiliza muito disso, né, não tem nada disso porque na verdade é para os interesses de poucos, claro, ele é um socialista e um idealista do comunismo também, né, e ele se pergunta, né, como que uma sociedade industrial, de três, quatro industriais, consegue manter toda uma população enorme, explorada, que não faz nada, não reage, né, ou seja, três industriais dominam tudo, hoje se fala muito do globalismo, que poucas famílias, poucos magnatas, impõem seu sistema ao mundo inteiro, por exemplo, e mantém esse mundo inteiro, só que assim, você vai ter outros autores depois nos anos 20, no século 20, e nos anos 20 do século 20, como o próprio Granch e outros autores, que vai dar um diagnóstico a justamente esse fenômeno, porque na vida, e em quase todas as instâncias, não é a dialética que opera, talvez a única dialética que opere é do dia e da noite, né, mas não é tudo, a dialética não permeia tudo na nossa vida, né, então entre duas categorias grandes, você vai ter intermediários, intermediações que vão justamente anular uma ou outra, então isso é algo que o Marx não previu, e que justamente é uma coisa que complica muito, né, o marxismo ortodoxo, né, não considero os marxianos mais atualizados, e justamente aqueles que leram o Grundrisse, né, que é aquele livro que ele até previu a questão, dessa questão tecnológica, do maquinário, né, da gente sendo dominado pelas máquinas, e aí surge até aquele movimento ludista, né, que é um movimento contra a mecanização, contra as máquinas, né, que as pessoas quebravam as máquinas e tudo mais, e o movimento anarquista vem disso também e tal, ele consegue até dar uma ideia do que nós estamos vivendo com essa revolução digital de agora e tudo mais, mas a gente tem que dar o crédito que ele é um autor do século XIX, que escreve para um tipo de capitalismo que se transformou muito, e que não é necessariamente, como eu disse, o capitalismo de hoje, o capitalismo de hoje, ele produz dinheiro com dinheiro, é juros, não é necessariamente o valor de uma mercadoria, né, e o fetichismo que ele falava, que vem de feitiço, da mercadoria e tudo mais, ele acaba acontecendo com outros tipos de simbologia hoje, não necessariamente por algum valor de uso prático daquele produto, né, que você agrega também o valor simbólico e sentimental naquele produto, mas ele acaba acontecendo com coisas abstratas, o que é, por exemplo, um símbolo, um logotipo de uma logomarca, né, eu colocar uma logomarca numa camiseta, eu colocar uma sigla, e eu ser representado e ganhar status por ter essa sigla, ou, enfim, são outras coisas que vai mudando justamente a nossa lógica, que não é mais aquela lógica dos primórdios, do capitalismo mesmo, como conhecemos, porque antes disso era o pré-capitalismo, era o mercantilismo, né, era a acumulação primitiva, né, do capitalismo como nós conhecemos, que é da Revolução Industrial pra cá, e que se encontra na sua etapa financeira, né. Uma coisa que ele vai falar também é que se teve uma espécie de assembleia constituinte, né, um governo provisório, vamos dizer assim, que depois foi justamente anulado e destruído por uma espécie de golpe, né, do Napoleão III. Isso me lembra muito a nossa realidade brasileira também. Quando Vargas faz a Revolução de 30, ele instaura um governo provisório, vai ser bem turbulento os primeiros anos do governo provisório, com a Revolução de 32 e tudo mais, depois ele até promunga uma Constituição em 34 e golpeia essa Constituição, claro, por outros fatores, por conta de uma ameaça comunista, da intentona de 35 e tudo mais, mas ele golpeia, o próprio governo dele faz um autogolpe e instaura o Estado Novo, né, se torna um governo personalista, um ditador, né. E é uma coisa parecível com o que aconteceu. Então, na história, esse tipo de coisa acontece muito, acontece demais, né, e ele justamente está identificando isso aqui no livro. Nesse livro, especificamente, ele vai falar também de uma coisa que eu acho que ele comete um anacronismo, mas a gente tem que dar o... tem que entender que é um autor do seu tempo também, que é justamente ele falar da... quando ele menciona do cesarismo, né, aí a gente tem que entender que existia a República Romana e depois teve o cesarismo. Uma era a res pública, coisa pública mais de um ideário à sua época mais democrático, né, e o cesarismo não, que é uma espécie de monarquia que não era de sangue, mas era a tirania, vamos dizer assim, a ditadura, vamos dizer assim, quando Roma se torna realmente um império, império, não um império republicano, que o império pode ser republicano também. E aí ele vai falar da luta de classes na Roma Antiga, só que o conceito de classe, ele é um conceito contemporâneo, ele é um conceito do século XIX, né, as classes, elas são propícias do século XIX, propícias da sociedade capitalista. Você pode ter, por exemplo, castas, né, estamentos, o Weber fala muito de estamento no passado e tal. Então, quando, até no próprio manifesto do Partido Comunista, o Marx fala, começa falando, né, um espectro rom da Europa, espectro do comunismo e tal, e reduz toda a história à luta de classes, né, o discurso apodítico, né, da luta de classes e tudo mais, na verdade, ele está fazendo um anacronismo. Você tinha interesses, é claro que um servo, ele tinha seus ressentimentos, ele tinha a sua noção de explorado também, frente ao seu senhor feudal, que tinha os privilégios. É claro que isso existia, né, mas, mas não era essa noção do que ele fala do despertar de consciência, né, da, justamente, da conscientização de classe, né, consciência de classe, que é o que ele defendia, justamente, pelos interesses da divisão do trabalho no seio de uma sociedade industrial capitalista. Era muito diferente. E esses burgueses, quando fizeram a Revolução, eles romperam com aqueles laços, aqueles atavismos, que, justamente, existiam entre servos e senhores feudais, que vinham desde a Idade Média. É uma espécie de racionalização da introdução de uma consciência entre o que eles consideravam os oprimidos, os explorados, que vai, justamente, mudar totalmente. E esse movimento é um movimento que não tem como se voltar atrás. Porque, uma vez consciente, a gente não vai abandonar a nossa consciência, ou abandonar até o conhecimento que nós temos. Enfim, é um processo irreversível, né? Então, foi isso que mudou, justamente, a mentalidade da Europa antiga, e que foi exportada depois, e que o Brasil vai ter esse processo nos anos 50, sobretudo com a sua industrialização e urbanização, claro, de uma forma pacífica, a via prussiana, a via na vertical, né? Não foi uma revolução como na França e na Rússia, né? A Rússia tem suas características diferentes da Revolução Francesa, é bom lembrar. Mas, é... Mas, tem autores brasileiros que falam que esse processo é um processo inacabado no Brasil, é um processo que não trouxe, realmente, essa consciência mais racional, né? Que deveria ser propícia de um Estado racional que opera por essa lógica no Brasil. E a gente sabe a deficiência, embora a gente tenha um Estado inflado, desse Estado conseguir fazer isso nos outros rincões do país, que são rincões mais isolados, ainda com essa mentalidade mais agrária, né? Enfim, e aí o Marx vai falar de tudo isso, então, eu não concordo com esse anacronismo, mas tem uma coisa curiosa que ele fala aqui, que eu até selecionei aqui, ele fala que quando esse partido da ordem, vamos dizer assim, ele lança, justamente, o seu ataque ao próprio governo provisório daqueles burgueses, e apoiado por muitos daqueles burgueses, com medo da ameaça proletária, ele vai cooptar e captar uma parte dessa classe operária com palavras de ordem, e as palavras de ordem eram propriedade, família, religião e ordem. Propriedade, família, religião e ordem. Então, esse lema é um lema que já vai quebrar e vai contra totalmente a ideia de revolução marxista, né? Que é a ideia de anular a propriedade, coletivização da propriedade, e tudo mais, e a ideia de revolução que pressupõe a quebra da ordem, né? E aí ele vai falar que o partido da ordem, ele vai justamente desestabilizar a ordem, que aí seria a ordem revolucionária, para entregar uma nova ordem. Então, ao mesmo tempo que ele quebra a ordem, ele desestabiliza a ordem, ele se apresenta como aquele que vai conseguir pôr ordem na casa, né? Os fascismos aconteceram assim, né? Na Alemanha, as brigas de rua dos camisas pardas, né? Os... A SA na Itália, os fascistas, eles eram... tinham uma veia meio que anárquica e tudo mais, mas depois concentraram no líder e uma forte hierarquia para botar ordem, justamente, e reivindicando uma ordem e disciplina contra uma ordem que eles mesmos destabilizaram, como, por exemplo, da República de Weimer e tudo mais, né? Então, ele vai falar que isso aconteceu justamente isso. E aí, ele vai falar que a escolha da sociedade burguesa acabava por formar a falange sagrada da ordem, né? E seu herói, Krapulinski, era triunfante nas tulherias como salvador da sociedade. Aí começam a surgir os salvadores. E esse Krapulinski é da onde vem a palavra crápula, né? que era um personagem de um poema que chamava Dois Cavaleiros do Heinrich Heine. Então, a gente usa muito essa palavra crápula e tudo mais, mas ele utiliza a palavra crápula, né? Krapulinski, crápula, para aquele que vai se apresentar como um salvador quando, na verdade, a gente sabe que a solução não é uma solução simples e tudo mais. Só que, assim, o que eu queria lembrar é que esse salvador muitas vezes ele não vem só do lado da direita, do lado de um Napoleão terceiro, vamos dizer assim, ele também acontece pelo messianismo na própria esquerda. Então, líderes que vêm com a proposta carismáticos, populistas, que vêm com a proposta de justamente botar ordem na casa, de promover a paz e tudo mais, eles também se apresentam como essas figuras. Então, a gente pode perceber que esse tipo de figura existe em todos os lados. e é uma hipocrisia apontar um lado quando você aplaude aqueles que fazem exatamente a mesma coisa só que está do seu sinal, do seu lado. Enfim, é muito curioso esse livro, eu recomendo veemente esse livro. Uma coisa que vale a gente destacar é que em todos os populismos você tem uma certa medida popular, vamos dizer assim, de benefício popular. vale lembrar que o Napoleão III, que é o Luís Bonaparte, foi ele que fez todas aquelas reformas em Paris, né? Enfim, onde está o Louvre, aquele boulevard lá de Paris e tudo mais, todas aquelas esculturas que faz da cidade de Paris a cidade bela, a cidade da Belle Epoque, que a gente conhece muito bem, foi justamente o Napoleão III. Então, você sempre vai ter pessoas aplaudindo essas pessoas carismáticas, seja a direita ou a esquerda, que essa noção de direita e esquerda só surge depois da Revolução Francesa, o anacronismo dizer que antes disso tinha isso, mas você sempre vai ter pessoas aplaudindo esse tipo de líderes porque você tem de certa forma um resultado imediato. O resultado imediato acontece. A questão é, será que ele vai se prolongar? Será que você vai ter uma manutenção? Será que você vai ter uma estabilidade? A gente não sabe se vai ter uma estabilidade. mas o resultado imediato que ele acontece, com certeza, ele acontece. O próprio Hitler, ele, quando chega ao poder, ele começa a ser cada vez mais amado pela própria população alemã. E vale lembrar que todo ditador tem uma sustentação do seu povo, ou senão ele não estaria no poder, porque ele conseguiu entregar muito do que ele prometeu para o resultado imediato, mas depois ele levou o povo à desgraça, à guerra e tudo mais. então o resultado imediato ele acaba acontecendo e por isso que você tem uma base da população que reverencia esses pais dos pobres, esses que vão entregar os direitos, que vão conceder os direitos, ao invés da lógica da luta da sociedade por adquirir esses direitos, ao invés de um líder messiânico chegar e entregá-los, como se fosse um caridoso. Então ele fala que todas as vezes que tem esse processo revolucionário interrompido, eles têm que começar do zero praticamente tudo de novo. Então um processo que é sempre interrompido com essas intervenções ou golpes, como eles chamam e tudo mais, e aí se começa tudo de novo. E a roda da história é assim, porque a história ela avança e volta, avança e volta. A questão é a gente conseguir amadurecer para um certo tipo de democracia que consiga ter ambas, ela consiga ter o amanhã e o ontem, futuro e passado convivendo juntas. E o Brasil, de certa forma, se a gente soubesse explorar isso de uma forma interessante, a gente conseguiria ter isso até a nosso próprio benefício, porque o modernizar conservando, você moderniza um povo totalmente seduzido pela modernidade que mantém seus atavismos, seus entraves da tradição. Então eu acho que isso é uma coisa que seria interessante, talvez se a gente soubesse explorar da forma correta, a gente teria justamente uma situação mais ideal, ao invés de um ficar brigando com o outro. Aí ele vai falar justamente da corja. Aí ele vai falar que essa corja que ele chama de Coterrier, que seria a corja de burgueses, que seriam aqueles burgueses de escritório, burgueses de uma pequena, pequenos burgueses também, de uma pequena classe comerciante, tudo mais, que antes acreditavam e alguns até estavam mais próximos a esses ideários operários, que depois, através de um certo nacionalismo, que ele vai dizer, que é um nacionalismo utilizado justamente por esse sistema personalista e tudo mais, vai se voltar totalmente contra as ideias, o que ele chama de democráticas, e vão ser seduzidos justamente por esse nacionalismo. Ele vai falar do Luiz Felipe, que esse nacionalismo francês do Luiz Felipe, ele foi contra os tratados de Viena, né? O tratado de Viena foi aquele tratado que todos se pensaram que após dele ia ter uma paz duradoura. E essa ideia da paz duradoura, ela sempre é interrompida, né? Você pensou a mesma coisa depois da Liga das Nações, veio a Segunda Guerra Mundial. Você pensou que com a ONU a gente não teria isso? Teve todo o século 20 de Guerra Fria e agora a gente achava que depois do fim da União Soviética o mundo não assistiria mais uma crise que levaria a algo semelhante. Estamos vivendo agora com guerra na Ucrânia, com pandemia. Ou seja, é uma utopia, né? A paz, ela é utópica. A paz plena, ela é utópica, né? E ele vai falar justamente de um caso bíblico até, de uma cidade bíblica, não vou me lembrar agora, que seria a cidade perfeita do reino eterno. Era um tipo de reino eterno, se eu não me engano, que teria uma passagem da Bíblia que eu não me lembro qual. Eu me lembro que tem uma parte desse livro que eles acreditavam justamente que aquele período de pujância, de abundância e de estabilidade, ele fosse ser justamente esse período da paz, né? É sempre aquela ideia de que agora nós atingimos um estágio que será sempre pleno, sem você nunca pensar que pode ter justamente essa quebra da ordem, essa quebra da paz e de novo as crises, né? E a gente, depois da crise de 2008, da bolha imobiliária nos Estados Unidos, isso só veio se agravando e nos últimos dois anos só se piorou, né? E a gente está vivendo o ápice dessa crise, o ápice dos populismos no mundo e tudo mais. E talvez um novo tipo de ideia de democracia. E autores como Carl Schmitt começam a fazer mais sentido do que necessariamente os constitucionalistas como o Kelsen, né? O Carl Schmitt da soberania, da lógica amigo-inimigo, ele faz mais sentido pra gente ler a sociedade hoje do que aqueles escritos do mundo globalizado, do mundo da paz, enfim. Mas isso é perfeitamente normal. Isso que a gente tem que aprender, e eu espero que com toda essa tecnologia e todos esses registros que estamos fazendo no YouTube hoje pra posteridade poder assistir, pra que eles consigam ver a gente, embora no passado se tenha escrito muito também, mas pra que eles consigam escutar a gente e se eles estiverem num período de estabilidade considerável de novo, eles não cometam o mesmo erro de não se prevenir, justamente pensando que a crise pode vir, pensando que esse tipo de ruptura e de radicalismo ele possa voltar a acontecer. Porque se você perguntar há 10 anos atrás, ninguém nem imaginaria que a gente poderia passar por isso, né? Enfim, então venha provar que a história ela não é linear, a história não tem uma progressão, a tecnologia sim vai se aprimorando, né? Mas a história ela não tem como você fazer um... pensar ela só no amanhã e você também não pode também querer ser um retrógrado e pensar só no ontem rejeitando o avanço que ela tem sim, um certo avanço, né? Mas esse avanço não é linear e progressivo, vamos dizer assim. Então esse é o erro muitas vezes do progressista de querer sempre olhar pro progresso desse tipo de progresso, não só tecnológico, mas de mentalidade também. E é um erro do retrógrado que ele só quer ver o ontem, né? Muitas vezes o ontem idealizado rejeitando tudo que lembra a modernidade, né? Então ele fala que houve uma dissolução da Assembleia Constituinte se não me engano em 1849, né? E ele vai falar justamente o que eu falei no começo desse vídeo sobre a montanha. A montanha era aquela aquela representação dos burgueses, né? Que acaba até de certa forma apoiando tudo isso. Ele vai falar assim, ó, a coalizão com a montanha e os republicanos puros, a qual o partido da ordem se vira condenado nos seus bons esforços para permanecer no controle das forças militares e reconquistar a liderança, havia perdido a maioria parlamentar autônoma. Ou seja, por mais que você tenha um intento de golpe, você precisa de uma maioria via no parlamento, né? O parlamento, ele pode ser dissolvido, mas você não vai conseguir, pelo menos, por dentro das vias legalistas, chegar ou ascender dessa forma, porque existe um golpe parlamentar, existe um golpe dentro, feito pelo parlamento ou dentro do parlamento, que não necessariamente é das forças das armas, né? Você vai precisar de uma maioria do parlamento que está a favor dessa empreitada, né? Mas isso não vai se sustentar se você não tem uma maioria na população também. Então eu acredito que às vezes tem justamente uma ingenuidade de se pensar que sempre a população está do lado da revolução ou sempre o operário, que nem existe mais operário de fato, né? Mas as classes mais baixas estão do lado necessariamente dos revolucionários, quando na verdade pode ser justamente o contrário. E aí você chamar de cooptação da elite ou essas massas populares, eu não sei se é exatamente cooptação ou se é realmente uma identificação, claro que não de todos, mas de uma boa parte da população que se vê representada às vezes pelo outro lado. Isso pode acontecer. Ninguém tem o monopólio da virtude, ninguém tem o monopólio da democracia, ninguém tem o monopólio da verdade, né? E as pessoas que ontem eram revolucionárias, que ontem acreditavam na revolução, elas podem acreditar na contra-revolução hoje e vice-versa. Os que estão apoiando uma contra-revolução hoje, se amanhã voltar a ter uma revolução, elas podem acreditar nos ideais amanhã diferentes. Então eu acredito que as pessoas são mutáveis, algumas são imutáveis em suas ideias e tal, mas eu acho que a conjuntura das coisas faz isso. E ele vai justamente falar que os homens são justamente a conjuntura do momento, que ele fala nesse livro aqui, logo no início do capítulo, que ele fala que nós somos nossa conjuntura. E aí eu vou falar do Ortega e Garcia, que eu gosto muito desse autor, que ele falava eu sou minhas circunstâncias, um autor que sempre foi muito criticado por ele ter apoiado a República Espanhola, depois apoiou a ditadura do Primo de Rivera, depois apoiou a República Espanhola, depois apoiou a Restauração, o Monarca, ou seja, cada hora ele apoiava um movimento diferente, nunca falou nada sobre o Franco, mas assim, ele era um autor que vivia o momento, às vezes você está num momento e você acaba sendo, você é aquele momento, você acaba, por mais que você discorde ou concorde em alguma coisa, você vai meio que pelo fluxo da história, você é um produto da história também, e isso acontece com a população também, então é uma ideia que se tem que entender de que não existe necessariamente um pensamento sempre único que vai sempre ser esse pensamento da revolução adiante, o movimento pode ser contrário, sobretudo na crise, é muito importante que a gente leia todo tipo de autor, porque não é porque é um autor marxista, não é porque o próprio Marx e suas ideias marxistas que a gente não vai entender, eu tendo mais as ideias mais de liberdade, mais de até liberais e conservadores em algumas coisas, mas eu reconheço que é um baita trabalho, um baita trabalho de sociologia ou dezoito brumário, assim como todas as outras ideias do Marx, embora muitas eu considere ultrapassadas para a leitura do mundo atual, mas justamente é isso que eu defendo, que não se tem essa ignorância de ler o panfleto, o mundo a partir do panfleto, o panfleto é a resultante do mundo e não o contrário, não é o mundo uma resultante do dogma e do panfleto, então é esse tipo de coisa que eu defendo, que se a gente tiver essa noção, talvez traga um pouco mais de tolerância para que a gente viva numa sociedade que vai entender justamente o movimento entre passado e futuro, modernidade e passado, que são conflitantes e antagônicos, mas que tem sim um ponto de convergência em muitas coisas que se a gente souber aproveitar, principalmente numa sociedade brasileira que tem essa questão revolucionária, mas ao mesmo tempo conservadora também, a gente vai conseguir chegar numa coisa mais ideal que seja saudável não só para a sociedade, mas para a própria liberdade de pensamento, seja para quem acredita em um lado ou para quem acredita no outro. happenes que não só se senão a gente vai conseguir um tracking que não sejam e aí se a gente stakes n Obrigado.